A corrida para dominar o espaço está esquentando, e no centro disso tudo está a constelação Starling, da SpaceX. Esta semana, as tensões aumentaram com a China renovando suas críticas à enorme rede de satélites, levantando preocupações que podem mudar o futuro da exploração espacial. A China alega que os milhares de satélites da Starling em órbita terrestre baixa representam um risco de colisão com sua estação espacial Tiango. Em 2021 e 2022, a China relatou incidentes de quase colisão, alimentando temores de acidentes catastróficos em uma órbita já lotada. Com mais de 6 mil satélites Starling ativos e planos para dezenas de milhares a mais, a densidade está gerando alarme. Em fóruns internacionais, como a ONU, a China tem pressionado por regulamentações mais rígidas para a implantação de satélites. Especialistas alertam que o número crescente de satélites aumenta o risco do síndrome de Kessler. Uma cascata de colisões que poderia tornar a órbita baixa inutilizável. Mas as preocupações da China vão além da segurança. Pequim classificou a Starling como uma potencial ameaça à segurança nacional. Suas capacidades de uso duplo, fornecendo internet para civis e apoiando comunicações militares, como visto na Ucrânia, levantaram suspeitas. Alguns oficiais chineses até sugeriram medidas extremas, como desativar ou destruir satélites em cenário de conflito, embora tais ações violem tratados espaciais internacionais. Elon Musk, da SpaceX, rejeitou essas críticas, destacando o papel da Starling na conectividade global. Enquanto isso, a China acelera sua própria rede de satélites, com a constelação Govan, buscando rivalizar com a Starling. Esse choque de ambições está transformando o espaço em um novo campo de batalha geopolítica. À medida que o debate sobre a Starling se intensifica, o mundo observa de perto. Será que a cooperação prevalecerá, ou o espaço se tornará a próxima fronteira para conflitos? Uma coisa é certa, os riscos nunca foram tão altos.